A gente se compensa a gente ir pela Carvalho Feito, cada um do mesmo, ou se a gente pega a vida aqui? Não, mas o que é o outro deles, tá lá? Entendeu? Aí, daqui a pouco, né? Não sei como eles devem dizer Entendeu? Não Aí, ó... Olha lá, ó... Literal Norte, Campo de Jordão, Rio de Janeiro, Duca, Quente Metro E aí, vamos por onde? Siga em frente Siga em frente, Vitoral Norte, Turismo e Saída em 96 Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro e Siga em frente Vamos direto, aqui é três pistas, né? É melhor, né? Já será então batendo, ó Direito, ó... Não, mas tá bom também, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui se pega um rio, ó... É... Ah... Um homem inteligente demais, né? Se eu já sou inteligente pra alguma coisa de bom... É... Alguns usam, né? Uma aparência maravilha toda aí Quando eu falo assim, é aquelas mentes criminosas Que roubam o nosso salário Roubam o governo É... Aqui, ó... É... Não, não, não tem muita coisa... É... Não... É... É... De nada, né? Que me pulou... É, que é? É... Não, vai viajar para o meu setor Quem? Quem? Maria Maria? Eu estou lá com a casa Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Olha, vai ter a diferença? Vai Há um sol na hora Agora ele senta Só que a ela é mamãe Ela é mamãe e a... Mas você vai lá? Não, não está trabalhando Não, não quer não Ela está trabalhando Não é que ele não quer ir É, não tem como ir Falou quanto está a passagem Acho que três e dois e dois mil Pô, lembra bom, pô É, mas o Márcio estava procurando Cursando, cursando Cada passagem estava meio torto Aí ele está lá, ficando para cá Para ir e voltar, né? Todo dia procurando Chegou lá na base, procurou Só aquela coisa relâmpago lá Não, imediatamente chegou e já está pronto É, porque se cada um está mil E ele comprou, pagou dois mil e quinhentos Para ir e voltar? As três passagens? É Nossa, está bom demais A gente estava procurando E estava procurando Tá dando quatro mil E o que a gente estava procurando A gente estava procurando Mas, não sei Que bom, daí conseguiu Esse daí Dois mil, né? Dois mil, né? Dois mil, né? Dois mil, quatro mil, Dois mil, o que é o que a gente tem É Mas, ó Comprou para não dar? Cara, se eu tivesse falado Eu tivesse falado Eu tivesse falado Eu tivesse falado por causa da uma pessoa Pô Mas, mesmo a distância Melhor ainda Quem vai pegar na outra Pô? Eu tivesse falado tanto Cara, se eu tivesse falado Eu tivesse falado Pessoa é muito melhor Pra todo mundo Comprou por causa da distância Entendeu? É É Eu tivesse falado Eu tivesse falado É Mas, eu não cheguei a comentar uma hora É que tem É Eu cheguei a comentar lá Falei assim, ó Quem for para Natal É melhor eu comprar passagens Para João Pessoa Porque, do meu interior para lá É menos distância Entendeu? É rapidinho Chega lá É, mas o meu primo Não está a gente mais em Natal É Mas, ele mora em Natal, né? Ele mora em Natal Mas, ele sem tá Beleza, lá na toda a gente volta Não vai ter que ver É Não vai ter que ver Mas, ele mora em Natal É É Beleza Lá na zona a gente volta A gente volta Não vai ter Obrigado.